1 de junho celebra-se o Dia Mundial da Criança, uma data onde os mais pequenos aproveitam para brincar e passear. Por isso, hoje vamos saber dos meninos o que é que eles gostam de receber ou fazer neste dia. Não só no dia 1 de junho, eles também me levam a passear, na margina. Brinco com meus primos, brincadeiras de boneco, vou passear, chupar gelado, brincar quente, jogar o asa. Bem, a mãe não me dá literalmente presentes, mas às vezes todos os dias da criança, ela me leva no parque. Prefiro amor e carinho do que coisas preciosas que vão em dinheiro. Prefiro estar com a minha família. O coordenador escolar, Calemba Lovueso, deixa um apelo aos pais e encarregados de educação. Temos de cuidar das crianças, porque sem nós as crianças vão ficar perdidas. Então, a mensagem é cuidar das nossas crianças, formar as nossas crianças, para que o nosso futuro, o nosso fim, seja bem cuidado também. Miguel Neto e Elisa Teodoro deixam uma mensagem para todas as crianças. Algo bonito que eu falo é que essas crianças que ficam na rua, que elas não fiquem tristes, que um dia uma boa pessoa vai vir e vai encontrá-las e vai levar para casa para elas terem uma vida boa e feliz. A mensagem que eu deixo para todas as crianças do mundo é que estudem, que nos amamos muito e que podem ser alguém melhor no futuro. E aquelas que não têm alguém que lhes dê carinho, que é sua família e nós que estamos aqui, podemos dar. Um beijo aqui, um beijo ali, o meu brilho é cheio do magia, um beijo aqui, um beijo ali.